Nesse vídeo eu vou ensinar você a usar o Notion para você criar o seu segundo cérebro. Então, olha só, esse vídeo aqui é rapidinho, a gente vai explicar a parte básica de como usar o Notion. O Notion é esse software aqui, esse site, que é uma mistura de software de anotação, tipo Evernote, que você deve conhecer, tipo Notas, e outros softwares que fazem anotação. Você consegue anotar tudo, e é uma mistura de software de anotação, com software de visualização de vídeos, de software também, até para muita coisa, de projetos também, dá para criar muita coisa, até área de membros mesmo. Mas vamos voltar a quem interessa. Essa aqui é a minha tela, meu painel principal, certo? E quando você entra e cria sua conta no Notion, você não tem página nenhuma. Ah, detalhe, o conceito que ele usa não é notas, são páginas. Parece demais com o site isso aqui, né? É muito legal. Então, isso aqui é o seguinte, você cria páginas e, quando você criar sua conta, isso aqui vai estar vazio, certo? Você tem que começar do zero. E aí, cada página tem uma imagem aqui no topo, você não é obrigado a ter imagem, você põe se quiser, esse ícone aqui você põe se quiser também ou não, comentários aqui a respeito dessa página, eu não uso muito. Tem esses títulos, você pode quebrar em colunas, arrastando aqui para o lado e para o outro e ele organiza o layout. Você pode botar texto, tipo esse aqui, títulos como esse aqui, grandões ou menores. Você pode botar essas divisões, essas linhas, dividers. E você organiza do seu jeito, certo? Eu chamei aqui essa página aqui, o painel principal é o ponto de partida do meu segundo cérebro. Depois você pode pesquisar o que é o segundo cérebro, né? É uma teoria, porque você tem muita informação, ao invés de guardar a cabeça, você guarda em algum lugar, que seria, no caso, no Evernote, no seu caderno. E eu guardo aonde? Aqui no Notion. Por quê? Eu acesso em qualquer lugar, basta a internet. E sem falar o seguinte, aqui à esquerda, tudo que eu já criei e tal, Olha o tanto que eu já criei aqui. Tem muita coisa aqui para baixo que eu não vou mostrar, mas tem muita coisa. Já imaginou se você quisesse achar alguma anotação sua em algum caderno? Qual caderno que você anotou um link de uma ferramenta, por exemplo? Você não vai encontrar. Então, até você descobrir, é complicado. E você pode perder o caderno também. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, à esquerda, clicar em Quick Find e aí perguntar aqui, Ah, tem alguma coisa sobre Copywriting, por exemplo? Então, tudo que ele... Ele começa a pesquisar aqui, ó. E aí, ele começa a ver tudinho aqui que eu tenho anotado a respeito de Copywriting. Se for, ah, sobre Manichet, né? O Dreambeater Lab tem um curso sobre Manichet, uma comunidade sobre Manichet. Ele traz tudo que eu tenho aqui a respeito desse assunto. Entendeu? Então, ele ordena aqui pelas best match, são as melhores correspondências, melhores resultados a respeito de Manichet, no caso. Então, tudo, tudo, né? Você anotou, é muito fácil de achar depois. Beleza. Então, como é que você cria uma página dessa aqui? Ah, sim. Detalhe, esse painel aqui à esquerda, você pode deixar fixo, como está ou oculto. Está vendo essa seta aqui? Se você clicar, ele fica, ele some. E se, ah, eu quero ir de volta, clica de novo aqui no canto superior esquerdo, nessa setinha, e ele vai ficar travado, vai ficar fixo. Beleza? Quando você começar, ele vai ter uma área aqui embaixo, chamada Private, que só você acessa, só você enxerga. Shared é quando você compartilha com outros usuários que estão dentro do seu time, aqui no meu caso, o Dream Builder Lab. Você pode criar um time, certo? E você pode criar o Workspace para compartilhar com pessoas externas, certo? Então, eu tinha antes a Manchat Power aqui dentro, agora está lá na Hotmart. A turma de imersão de copy, a Apple Experience, a gente criou uma área aqui compartilhada com a turma também, que eu fiz uma imersão de Copyright nesse ano de 2021. E por aí vai, certo? Então, a ideia do Workspace é isso. Então, repetindo, Private, só você acessa, Shared é o seu time, e o Workspace é compartilhar com pessoas externas, bacana? E aqui em cima, você pode ter os Favorites, favoritos, que é quando aqui no canto superior direito, você marca aqui, Favorite. Legal? Aqui em cima. Então, como é que você faz para poder criar uma página nova? Você arrasta. Lá embaixo, no canto inferior esquerdo, tem New Page. Então, quando você clica em New Page, ele faz isso. Ou você clica em Private e clica em Mais aqui, para adicionar uma página. Então, está vendo? Ele começa em branco assim. Ele quer saber o título dessa página. E você começa como você quiser. Você pode colocar aqui. Ah, sei lá, eu vou botar uma página a respeito de Copyright. Olha, não, eu quero anotar sobre as férias que eu vou tirar em, sei lá, quando a pandemia acabar, né? Férias, hein? E aí, ele tem aqui embaixo os templates, olha. São esse cara, esse cara, esse cara, esses três primeiros aqui. E, além disso, ele tem uma lista de templates dele. Muito legal. Vale a pena você investigar também isso aqui depois. Mas, se você clicar Empty with Icon, ele vai ter uma página em branco vazia com um ícone. O Empty é uma página vazia sem ícone. E os templates tem vários. Templates de gerência de projetos. Tem vários templates. Templates são modelos prontos, certo? Então, vale a pena. O Import é para você trazer uma nota que você criou em outro software, tipo o Evernote, por exemplo, e trazer aqui para dentro. E essa parte aqui é a parte avançada, certo? A gente não vai ver essa parte avançada nesse vídeo, mas a gente vai ver toda a parte básica, certo? Então, eu não sugiro que você comece por aqui. Por tabelas, board, list e tal. É a parte mais avançada. Vale a pena um vídeo sobre cada assunto desse aqui, né? Mas, beleza. Então, observe o seguinte aqui no topo. Ele fala que se você der um Enter, não clicar em nada, ele vai usar com o quê? Esse Empty Page aqui, a página vazia, certo? Então, ele fala que você pode dar um Enter ou você pode apertar seta para cima e seta para baixo. Eu vou dar um Enter. Então, começou. A página está vazia, em branco. E aqui vai toda a sua imaginação, né? Para criar a sua página. Observa que quando eu dei aqui, férias em tananã, ele já criou aqui na parte privada, ó. Férias em tarará. Legal? E aí eu vou sumir aqui com essa turma aqui. Pronto. Ficou oculta, né? E aí, observa o seguinte. Ele fala, ó, digite barra para comandos, que é o seguinte. Existem vários atalhos, que são esses comandos que ele fala, certo? E, quando você observa, tem esses pontinhos que você pode clicar e sair arrastando para cima e para baixo. E o mais, para você adicionar um outro bloco aqui embaixo. Mas, digamos, você põe aqui, por exemplo, um texto qualquer. Sei lá, título. Título 1. Ah, eu vou tirar férias, então vamos botar algo mais parecido, né? Então, por exemplo, tem a ver, né? Tem a relação. Ah, eu vou fazer uma lista de estrotética, estou pesquisando. E aí, depois, eu vou botar numa lista isso aí. Aí, eu vou dar um Enter aqui. Ele criou um outro bloco, tá vendo? Ele quer de novo que eu digite barra para comandos. Já, já a gente vai ver. Mas, aí, você tem que pensar o seguinte. Não é só texto, certo? Você pode... Vamos usar logo os comandos? Barra. Olha só, diversos blocos que você tem. Texto é o que eu usei aqui, já em cima. Você pode ter página dentro de página, que são subpáginas. Eu não vou mostrar aqui ainda. Mas, a gente vai, né? Talvez criar nesse vídeo também. To-do list, que é tipo você... Vamos lá, vamos fazer um teste aqui. Ele cria um quadradinho. E é clicável esse quadrado. E aí, digamos, hotéis. Aí, algumas tarefas relacionadas a hotéis. Vamos pensar que você... Ah, eu vou fazer um checklist. Procurar hotéis. Depois que eu procurar hotéis, eu vou, sei lá... Reservar hotéis. E assim por diante. Se eu der um Enter, ele vai botar o quadradinho aí do checklist de novo. Mas, você pode dar mais um Enter e some com o quadrado e vira texto normal de novo. Agora, o interessante... Você pode clicar nesse quadrado aqui e ele já risca, dizendo, ó... Essa tarefa aqui já foi feita. Então, parece que é um software de controle de tarefas, né? Mas aí não é um software específico de controle de tarefas. Mas, dá para você fazer esse tiquezinho aqui. É claro que isso é em outros softwares específicos, né? Tipo Trello e outros que servem para você gerenciar esse tipo de atividades. E aqui eu vou desmarcar. Agora, digamos que aqui embaixo eu vou dar mais Enter para abrir linhas aqui. Eu vou botar barra de novo. E aí, está vendo? Tem Head 1. Head 1 é título. Aí você fala, pô, mas o meu título na verdade seria hotéis. É simples. Você vai fazer o seguinte. Você passa o mouse em cima. Está vendo esses pontos aqui? Aí você clica em cima. E aí ele mostra um menu. Esse Turn Into é que eu vou usar para converter o texto comum em um Head 1. Olha o que vai acontecer. Hotéis era um texto simples e agora ele não é mais. Ele já é um título. Head 1. Título nível 1. E aí eu posso dar um Enter aqui e digitar texto comum logo embaixo, se eu quiser. Beleza. Vou apagar isso aqui. E aqui vamos mais para baixo. Você tem, além do título nível 1, tem o título nível 2, título nível 3. São menores, né? Tem uma fonte tamanho menor. Aí você tem o Bullet List, certo? Que serve para você botar texto aqui. São os marcadores, né? Bullet List em inglês. Beleza. E você pode ter também o quê? Lista numerada. Então ele já põe o número ali, que você põe o item ali, o outro item. Aqui ele vai numerando automaticamente. Legal? O que mais? Você pode apertar a barra e usar as setas para subir e descer aqui. Legal. O que é a Tuggle List? A Tuggle List, deixa eu mostrar como é que funciona. Você tem um texto que seria a descrição principal desse item. Quando você dá Enter, ele cria um novo, que seria o texto, sei lá, 2. Mas observe que tem essa seta aqui. Quando você clica nessa seta, ele abre uma área aqui, que aí você clica aqui dentro e digita. Então, esse aqui é o conteúdo. Conteúdo do texto 1 aqui, desse texto. E aí, como é Tuggle? Tuggle é, você liga e desliga. Então, ele amplia e encolhe. Quer ver? Eu vou clicar na seta. Pronto. Eu não apaguei. Eu apenas encolhi. Ocultei. Então, eu clico na seta de novo. Aparece que está dentro desse cara aqui. Certo? Mesma coisa o de baixo. Você clica nessa seta e põe o conteúdo aqui. Então, você clica aqui dentro e põe. Esse aqui é o conteúdo, né? É mais texto aqui dentro. E a mesma coisa. Está dentro aqui do texto 2. E você poderia colocar aqui outros tipos de blocos. Listas dentro dele. Colocar a checklist que a gente viu. Legal? Então, eu vou ocultar agora aqui. E vamos ver. Entendeu o que é o Tuggle list, né? Ele amplia e oculta. A gente vai ver várias essas coisas ainda. Segura e tem muita coisa. Falta falar de vídeo. Falta falar de imagens. Mas vamos lá. O que mais que nós temos aqui? Coach é uma citação. Então, você põe aqui. Fulano disse tal coisa. Então, você pode botar aqui entre aspas, né? Se você quiser. Por exemplo. Não existem falhas. Apenas lições. E aí, você fecha aqui. Põe o nome da pessoa que falou isso. Eu não lembro agora quem falou. Mas eu gosto demais dessa frase. Beleza. Aí você deixou aí a citação. Que é o coach. O que mais? Barra. Além do coach, nós temos o divider. Que é bem simples. Só botar uma linha horizontal para dividir. Está vendo? Ele fez essa linha. E vamos lá. Vamos criar mais. Barra. O que mais? Link to page. Ele não cria uma página dentro dessa. Ele faz um link que vai abrir uma página diferente. Que você já criou em algum lugar aqui do seu Notion. Entendeu? Então, não é essa página. O que mais? Callout. Callout serve para você... Ele põe esse ícone aí. E aí, você põe aqui uma anotação muito importante. Que você considera aqui. Legal? E aí, você põe o texto aqui. Deu Enter. Ele caiu fora. Certo? Então, você pode mudar o ícone. Clica aqui. E aí, põe um ícone diferente. Para chamar mais atenção. Se você quiser. Mas tem coisas mais importantes que a gente vai ver ainda. Digamos que você quer subir um PDF para cá. Você põe barra, p. Aí, ele começa a filtrar. P, d. Olha lá. Dá para botar um PDF aqui dentro. Dá para fazer muito mais coisa embutida aqui. Mas ele vai mostrar primeiro o PDF. Quando eu clico em Embedded PDF. Ele quer saber. Você vai fazer o upload do seu computador para lá. Para o Notion. Ou você quer botar um link embutido. Que é um link que aponta para um PDF que está armazenado em algum site. Ah. Você não tem um link específico. Então, vamos fazer o upload. Vamos. Choose a file. E aí, ele vai abrir o computador. Vamos pegar aqui esse PDF aqui. Então. Primeiro. Agora, eu observo o seguinte. Ele está colocando ali o PDF. Mas, digamos que ele vai abrir aqui o PDF. Embed, que a gente chama. Ele está colocando o PDF ali dentro. Então, você vai ter uma previsualização do PDF. Agora. Se eu pegar, ao invés disso. Arrastar o PDF para cá. Certo? Se eu fizer só isso aqui. Aí, ele está. Deixa eu só abrir um espaço. Arrastar esse cara aqui mais para cima. Está vendo que ele está fazendo a carga. Do outro PDF aqui. É o mesmo PDF. Só que. Um eu usei. Barra PDF. Então, ele vai tentar mostrar a visualização aqui do PDF. Eu escolhi um PDF meio pesado. Está demorando para mostrar aqui. E aqui, eu arrastei o PDF. Então. São duas formas de você colocar o PDF. Pronto. Coloquei aí o da Lilian e o Rodrigo. Sobre esse PDF de como faturar em 4 horas. Que o seu lançamento não faturaria em 7 dias. Então. Aqui é a previsualização. Você pode clicar em Original. Para abrir o PDF em outra aba. Ah. Mas eu posso olhar aqui dentro também. Está vendo? Está vendo? Arrastando para cima. Então, é uma previsualização. Agora. O PDF que está carregando aqui. Uma hora termina de carregar. Quando eu clico. Ele pega. E abre também o PDF. Então. São duas formas. Certo? Ou previsualização. Ou só o link para o PDF. Os dois estão armazenados agora no Notion. Na minha área do Notion. Entendeu? Então, agora. Digamos que você queira. Deixa ele carregar aí. Digamos que você quisesse copiar alguma coisa. Você pode selecionar. Clicar. Detalhe. Não é só assim. Você tem que arrastar. E selecionar por fora aqui. Está vendo? Clicar. Aí você. Ctrl C. Clica aqui dentro. Deixa eu abrir um espaço com Enter. Ctrl V. Está vendo? Então, é uma forma de você fazer isso. Outra forma. Clica nesses pontinhos. E escolhe Duplicate. Aí ele cria uma cópia também. Certo? Então, tem que observar isso. É diferente naquela hora que eu arrastei aqui na esquerda e selecionei assim. Se eu só fizesse isso aqui e desse Ctrl C. Aí ele... Na hora que eu colasse, ele colaria só a palavra sem a formatação. Tá? Então, essa que é a diferença. Então, geralmente é melhor usar o Duplicate ou arrastando assim por fora. Certo? Esse aqui eu vou apagar. Como é que eu faço para apagar esse cara aqui? Você clica nos pontinhos. Certo? E clica em Delete. Entendeu? Aí ele some. Tá. Agora, digamos que eu quero levar esse título aqui lá para baixo. Aqui, ó. Ele terminou de carregar o PDF. Se eu clicar, ele abre o PDF em outra aba. Agora, como é que eu faço para mover? Eu pego aqui esse pontinho e saio arrastando. Olha lá, ó. Ele vai dizer onde que ele vai ficar. Ele mostra onde vai ficar. Então, eu quero botar esse título aqui. Aí eu solto. Pronto. Então, eu tirei lá de cima. Eu movi aquela cópia que estava aqui. E joguei aqui para baixo. Legal? Outra coisa que você pode colocar aqui também é pegar, por exemplo. Ah, eu vou pegar uma imagem. Né? Digamos aqui. Ah, eu tenho essa imagem aqui. Eu pego e arrasto ela e jogo aqui. Ó. Quando eu vou soltar aqui. Então, na hora que eu faço isso, ele pega, faz o upload da imagem do seu computador lá para o Notion. Isso aqui é um thumbnail, né? Do Manichat Power lá na nossa comunidade. Mas é só um exemplo. Só para você saber que dá para fazer isso aqui. Certo? Outra coisa que dá para colocar também aqui, além de imagens, deve estar se perguntando. E vídeos, Rosinal? Dá para colocar vídeos aqui dentro do Notion? Dá, mas aí não foi feito para isso. Aí não foi feito para armazenar vídeos. Eu já tentei subir e fazer upload de vídeos. Ele sobe, mas fica pesado, sabe? Fica lento para carregar o vídeo da Play. Então, o que eu gosto de fazer ao invés de fazer um upload, é colocar o link do vídeo que está armazenado em algum lugar. Seja apenas o link ou, igual como a gente fez com o PDF, né? Que ele fica embed, fica embutido. Fica uma janelinha com o vídeo dentro do seu Notion. Então, eu vou mostrar isso para você agora. Aqui, eu vou pegar, alternar aqui para o meu canal da Dream Builder Lab no YouTube. Então, se você não está inscrito, aproveita, deixe seu like nesse vídeo e se inscreve no canal da Dream Builder Lab. E o que a gente vai mostrar aqui? Deixa eu rolar aqui para baixo. Está vendo? Eu tenho vários vídeos. Vamos pegar esse último vídeo aqui. Quando eu passo o mouse em cima dele, lá embaixo aparece o link dele. Então, eu vou clicar o botão direito e escolher copiar o endereço desse link, desse vídeo. Aí, eu volto lá para o Notion e tem várias maneiras de trazer aquele vídeo para cá. Se eu colocar Ctrl V, eu colei o link, olha o que acontece. Ele mostra um menu chamado Dismiss. Dismiss significa fechar essa janelinha, ou seja, vai ser só o link mesmo. Vamos fazer isso? Vou clicar em Dismiss. Pronto. Outra forma. Vou colar de novo aqui, ou vou dar um Ctrl Z para desfazer esse link. E vou colocar aqui, Ctrl V de novo. Vou colar o link. Mas, dessa vez, eu não vou escolher Dismiss. Eu vou escolher Embed Video. Então, ele vai pegar e embutir o vídeo aqui dentro. Observa aí como é que ficou legal, né? Ele mostra uma janela, certo? Onde mostra uma pré-visualização do thumbnail do vídeo. Se tiver thumbnail, claro. Se tiver thumbnail, claro, certo? Então, isso é interessante. Quando você passa o mouse aqui, em cima dele, você pode escolher assistir no YouTube, clicar, ele vai lá para o YouTube. Certo? Ou, se você quiser, você pode dar play aqui dentro. Se eu clicar nesse botão vermelhinho do YouTube, ele vai dar play aqui dentro. Certo? E se você clicar em original, ele vai abrir uma outra aba também e abrir o vídeo no formato original. Ou seja, vai abrir no YouTube também. Vou só dar um play aqui para você ver. Viu? Então, ele mostra realmente o vídeo que está lá no YouTube. Legal? E se eu clicar aqui, vou para o YouTube também. Legal, né? Bacana, né? Então, isso aí foi a segunda forma. Tem outra forma? Tem. Deixa eu apagar esse cara aqui. Delete. E você viu que eu cliquei nesses pontinhos, né? E aí, se eu clicar agora em Ctrl V. Clicar não. Apertar no teclado Ctrl V. Não escolher dismiss para assumir esse menu e nem embed vídeo. Tem a terceira opção, que é um Create Bookmark. Quando você clica em Create Bookmark, ele vai mostrar tipo um cartão, né? Que tem o título do vídeo, o começo da descrição do vídeo, o link do vídeo lá do YouTube, o thumbnail. Fica meio cortado, né? Claro, por causa que não é tão largo isso aqui. Mas ele mostra essa pré-visualização do thumbnail também. Então, é outra forma de você colocar o seu vídeo aqui dentro. Lembrando que quando você clicar, digamos que eu tivesse escolhido de novo o Embed Video, né? Você deve estar pensando, poxa, mas a janela aqui está muito pequena. Não. Quando você clica no vídeo, né? Observa. Deixa eu fechar isso aqui. Olha aqui no canto inferior direito. Tela inteira. Então, se eu clicar aqui, ele vai, pá, ficar a tela inteira. Entendeu? Então, não se preocupa. Todos os controles estão aqui, ó. Você pode clicar nessa engrenagem e escolher a velocidade da reprodução, aumentar a velocidade, né? Ativar a legenda se tiver, mudar a qualidade. Se tiver baixa, tentar aumentar aqui a qualidade do vídeo. Beleza? Então, você pode deixar só o link, como a gente mostrou aqui. Você pode colocar um vídeo embutido ou esse bookmark, né? Que é esse cartãozinho aqui que também leva para o seu vídeo. Sem mostrar aqui, né? Ele dentro do Notion. E sim abrindo outra aba, o YouTube. Muito joia, né? Então, tem mais coisa? Tem. Segura aí que tem mais coisa bacana ainda que a gente vai mostrar nesse vídeo a respeito do Notion. Isso aqui é só para você ter uma ideia básica de tanta coisa que dá para fazer aqui no Notion. Aproveita e já deixa seu like no vídeo e se inscreve no canal. Não se esquece, não, né? Prosseguindo aqui. Quando você clica em barra aqui, a gente já viu todas as opções aqui, né? E, ó, existe também essas opções aqui de você mencionar uma pessoa. Que é, sei lá, um recado para alguém da sua equipe. Aí você põe uma frase mesmo. Assim, ó, por exemplo. Você pode botar aqui, assim, favor, revisar, sei lá, revisar esta página. E aí você marca a pessoa. Você põe barra, arroba, né? Quer ver aqui? Ó, cadê, cadê, cadê? Mencionar uma pessoa. Ó, no caso não é arroba, é barra e mencionar uma pessoa. Menciona a pessoa. E aí você escolhe uma pessoa aqui que vai ficar marcada. Se eu clicar no Stanley aqui, meu amigo, ele vai ser marcado. E aí ele vai, opa, eu tenho que fazer o quê? Aí ele vai abrir, ele vai receber uma notificação e vai entrar aqui. Isso é mais, você vai usar mais quando você tem uma equipe, certo? Você vai chamar alguém que você quer mencionar. Legal? Que mais dá pra fazer, né? Date ou Reminder, né? Botar uma data, né? Pra eu te lembrar de alguma ação. Emodes, equações com X, maior ou igual e tal. E essa parte aqui é a parte avançada, que a gente não vai falar a respeito de hoje, certo? Agora, além disso, imagem, que você viu naquela hora que eu arrastei aquele thumbnail, mas você pode clicar em imagem e fazer o upload também, certo? Um bookmark pra web, que é igual a esse bookmark aqui de cima, mas não pro vídeo do YouTube, isso é pra um site qualquer. Você copia o link e cola aqui. Ou faz como eu mostrei, barra, aperta barra, e rola aqui e põe web bookmark, certo? Aí quando você clica nele, você cola aqui o endereço da web. Pode ser qualquer site, certo? Qualquer site, sei lá, www.dreambuilderlab.com Então ele vai lá no site da Dream Builder Lab e vai criar um bookmark. Cliquei aqui em Create Bookmark. Então ele criou, tá vendo? Ele põe o endereço, põe o endereço aqui também. Legal, né? Então ele cria um bookmark. O que mais? Tem muita coisa que você pode embutir, certo? Deixa eu mostrar aqui pra você. Aqui ele demorou um pouquinho, mas montou aqui um pedaço da minha site lá. O Loom é outra opção que tem aqui. Quer ver, quer ver, quer ver? Pode ter áudio, pode ter arquivo, qualquer arquivo. Pode ser PDF, como mostrei. Pode ser um doc, um Excel, qualquer coisa. Certo? Além disso, dá pra embutir várias coisas. Eu falei em Loom, por causa que eu uso muito Loom. Esse software aqui, Loom. Pra gravar, capturar a tela, né? E aí você pode pegar um vídeo que tá lá no seu Loom e trazer pra cá também. Igual o YouTube, né? Fica uma janela, certo? Que fica embutida aqui dentro. Muito legal, né? Formulário que você fez no Typeform, você pode colocar. Nossa, muito doido, né? Você tem muitas, eu... Muitas, muitas... Aqui já começa de novo. Então você tem muita coisa que você pode embutir. O Miro, o pessoal que faz copywriter, né? O pessoal que é copywriter, gosta às vezes de usar o Miro, né? Pra anotar as ideias e tal lá dentro. Então dá pra botar o Miro embutido aqui dentro também. Um mapa do Google Maps. Um tweet de alguém seu, né? No caso, você vai botar um tweet aqui ou de outra pessoa. Um arquivo que tá lá no Google Drive seu. Você pode embutir aqui dentro também. Muito bacana, né? Então, lembrando. Ou você arrasta as coisas aqui pra dentro, simplesmente. Ou escolhe esses embeds. Pra você ter esse esquema dessa visualização aqui, ó. Essa visualização, essa prévia. Agora é só pra melhorar um pouquinho, né? O design aqui da página. Vamos botar uma capa aqui. Como é que você faz? Tá vendo aqui em cima escrito Add Cover? Você clica em Add Cover. Quando você clica, então, em Add Cover, ele pega pra uma imagem qualquer aleatória. Você vem aqui em Change Cover. Clica em Change Cover. Você pode clicar em Gallery pra pegar aqui uma dessas cores. Ou uma dessas imagens pré-definidas aqui do próprio Notion. Upload. Serve pra você pegar uma imagem do seu computador e fazer o upload pro Notion. Você escolhe no seu computador clicando em Choose an Image. Ele fala que as imagens que tem 1500 pixels de largura, ou mais, funcionam melhor. Pode ter um link também. A imagem tá no seu site. A imagem tá em um site de terceiro. Você põe aqui, claro, né? Que seja público, você possa usar. Aí você clica aqui também, certo? Aí você cola o link e clica em Submit. Ou você pega aqui, clica em Unsplash. E escolhe uma dessas imagens aqui. Ou pesquisa a imagem que você quer. Sei lá, Computer. Que é computador em inglês. Ele mostra aqui várias imagens do computador. Eu vou pegar, sei lá, essa aqui, por exemplo. Então você pega, clica na imagem. E ele demora um tempo aqui, no caso do Unsplash, pra subir essa imagem. Mas ele vai pegar e substituir essa imagem aqui, que tá aqui, por essa imagem que você selecionou aqui no Unsplash. Pronto, ó. Tá vendo? Demora um pouco, porque a imagem é de alta resolução, né? Mas tá aí. E se você quiser tirar a imagem de novo, não ficar em branco aqui em cima, você clica em Remove aqui no canto. Certo? Eu vou deixar essa aí. Detalhe. Ela sempre vai ficar meio cortando aqui. Você pode também usar, lembra, o Notion. Tem um aplicativo no celular que você pode instalar, pra Android, pra iPhone. Certo? E vai aparecer a imagem menor, né? Cortada e quadrada. Aí você pode trocar essa imagem. Olha só. O Change Cover, ele troca a imagem de novo. E Reposition é mais legal. Por quê? Quando você clica em Reposition, você pode arrastar a imagem. Ó. Mais pra baixo. Mais pra cima. Reposicionar. Ah, eu quero nessa parte aqui. Pronto. Sim. Aí você clica em Save Position. Ou na volta que tava antes, clica em Cancel. Eu vou clicar em Save Position. Então, essas são as opções aqui de cima. E também você pode colocar um ícone. Tá vendo aqui o Add Icon? Você pode clicar. Add Icon. Ele põe um ícone aleatório. Aí você põe, não gostei. Aí eu vou clicar aqui. E vamos pegar um emoji aqui que tem a ver com praia, né? Praia Beach. Tá aqui, ó. É o ícone da praia. Aí você clica. Ele vai botar o ícone aqui. Então, lembrando. Ah, se você não gostar disso aqui, você clica no ícone. Pega uma imagem que tá no seu computador com o Upload Animate. Clica aqui nesse botão pra escolher o seu computador. Link. Vai pegar uma imagem que tá na internet. E remove, você tira o ícone. Bacana. Então, por enquanto a gente tá vendo essa parte básica aqui do Notion. Mas ainda tem mais coisas que a gente vai ver aqui ainda. Calma. Como é que você faz agora pra compartilhar isso aqui com outras pessoas que não são necessariamente da sua equipe. Você quer, por exemplo, que apareça aqui nessa parte aqui de Workspace, entendeu? Que você vai compartilhar com a pessoa. Você faz o seguinte. Canto superior direito, ó. Você clica em Share. E aqui você põe o e-mail da pessoa. Tá vendo? Tem Add People. Você clica. E põe aqui o nome da pessoa. Ou melhor, o e-mail. Pode pesquisar por nome também, né? Mas o melhor e-mail. Então, você põe aqui o fulano. Arroba. Gmail.com. Nome da pessoa. Aí, vai aparecer o nome dela aqui. Não vai aparecer esse ícone aqui de e-mail. Vai aparecer o nome mesmo da pessoa. Você clica. E clica em Invite. Só que se eu só fizer isso, você tem que observar antes. O que que essa pessoa que você tá convidando vai poder fazer. Você clica aqui e fala. Não, ela só pode editar. Porque é muita coisa, né? Mas você quer que ela só veja. Escolhe quem viu. Certo? E depois escolher quem viu, clica em Invite. A pessoa vai receber no e-mail dela o convite. Ela clica no link. Pronto. Ela cria a conta, é claro, no Notion. E passa a poder apenas visualizar essa página aqui. Legal, né? Muito legal. Tá. Eu não vou chamar ninguém no caso. Cliquei fora aqui. O que mais? Detalhe. Você pode clicar em Favorite. Porque acha que essa página aqui é uma das suas favoritas. Você tem muitas anotações. Mas você quer guardar isso aqui em Favorite. Então, clica em Favorite. O que vai acontecer? Agora aqui, na parte aqui de cima. Olha aqui, Favorites. Tem aqui, Férias. Que é esse cara aqui. Legal, né? Ah, não é mais favoritas? Desliga. Pronto. Não tá mais na lista de favoritos seu. Muito legal, né? Tá. O que mais? Lembra que isso aqui é uma página que você tá colocando. Mas digamos que aqui, dentro de hotéis e tal, você quer ter uma subpágina. Uma página dentro dessa. Então, você faz o seguinte. Você põe Barra, Page e dá Enter. Aí você começa aqui a criar uma página. Mas é uma subpágina. Como é que eu sei disso? Isso aqui é uma subpágina. Certo? E vou dar Enter aqui. Pronto. Comecei a página em branco. Como é que eu sei que ela tá dentro daquela outra? Olha aqui no canto superior esquerdo. Tá vendo? O Fériasem tá aqui. E essa subpágina tá dentro do Fériasem. Entendeu? Então, deixa eu voltar pro Fériasem pra você ver como é que ela fica lá dentro. Olha aqui, ó. Tá aqui. Fica com esse ícone de página. Você pode mudar esse ícone também. Clicar aqui. E colocar um outro ícone qualquer. Sei lá. Dos óculos aqui. E de repente eu subi páginas. Você quer mudar o nome. Ah, não é subpágina. É Praias. Enter. E volta lá pro Fériasem. E aí, olha só aqui. Mudei o nome. Então, como é que eu faço pra mudar esse nome? Você clica no nome da subpágina. E clica aqui no título dela. Que é o nome da página. Certo? Não é embaixo no conteúdo dela. Não é no conteúdo. É no nome. Certo? E olha lá. Voltei. Tá joia? Legal. E se eu quiser apagar essa página? Você clica aqui nesses pontinhos. E clica em Delete. Aquela página vai ser apagada mesmo. Entendeu? E todo o conteúdo dela vai ser apagado. Ah, observação é importante. Quando você compartilha essa página das férias. A pessoa que vai ter acesso. Vai ter acesso a subpáginas também. Certo? O mesmo acesso. Se for de editar. Se for só de visualizar. Certo? Bacana. Detalhe. Aqui. A gente tem que observar também o seguinte. Daria pra pegar. E colocar. Esses caras. Eu tô selecionando. Arrastando. Da esquerda pra direita. Eu quero colocar essa lista do lado aqui. Eu pego. Clico no primeiro. Nesses pontinhos aqui. Tá vendo? E aí, ó. Ao invés de botar em cima ou embaixo. Eu venho aqui, ó. Aparece mais pra direita. Uma barra azul. Quando eu solto. Pronto. Ele fica um do lado do outro. Então, esse layout você também. Certo? Faz o que você quer. Legal, né? Arruma o layout do modo que você quiser. Não esquece que você pode instalar o aplicativo do Notion pro seu celular. E fazer tudo isso aqui que a gente fez usando o celular. Às vezes você tá na rua. Aí você teve uma ideia. Que você quer anotar rapidinho. Abre o aplicativo. Clica no Notion. Clica em uma nova página. O ícone de mais dele. E você cria uma página do zero. Quando você chegar na sua casa e ver o computador disponível. Aí você organiza a página melhor. Coloca uma página dentro da outra. Certo? Então, tem muita coisa que você dá pra fazer no Notion. Mas eu acho que com isso. A gente mostrou muita coisa que você dá pra fazer com o Notion. Isso vai ajudar você a quebrar essa inércia. Essa coisa de. Poxa, o Notion tem muita opção. Bem, agora você tem uma visão geral. Bacana? Então, se você gostou desse vídeo. Aproveita, deixa seu like aqui. E se inscreve no canal. Grande abraço. E se inscreve no canal. Obrigado.